E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Não sei de que estado você é, mas a chance de você que está assistindo o meu vídeo ser de Rondônia, da cidade de Ariquemes, não é tão grande. Pois, nesta cidade, nós temos a única guarda municipal do estado de Rondônia. E o mais interessante, criada em 2001, essa guarda municipal hoje tem 46 servidores. Desses 46 servidores, 46 guardas municipais, sabe quantos são no sexo feminino? 26 e 19 do sexo masculino. A única guarda do Brasil que tem mais GMF do que GE. Interessante, pois esta guarda tem projetos maravilhosos, como a central de monitoramento, de operações de monitoramento 24 horas, patrulhamento escolar, patrulhamento comunitário, um projeto chamado Pare na Faixa, amiguinhos do trânsito, educação de trânsito, fiscalização de trânsito. Tem apoio em todos os eventos da cidade. Lá está a guarda municipal de Ariquemes, em Rondônia. No entanto, eles têm sentido que a coisa não está muito legal para eles no sentido de investimento. E o gestor não tem feito tudo o que poderia ser feito. Talvez por orientações, talvez, de repente, por falta de informações. Não vamos aqui pré-julgar como uma fé. Mas acreditam que poderiam realmente estar melhores, pois são os únicos guardas municipais do estado de Rondônia. São os precursores. Por isso, nós teremos uma Marcha Azul Marinho. A primeira Marcha Azul Marinho, e a Marcha Azul Marinho, fundada pelo Inspetor Naval da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, é um sucesso. É um evento que mistura a demonstração de um desfile fora de época, porque as guardas municipais que vão até o local, outras cidades, estarão presentes em Rondônia. Até mesmo porque nós só temos uma guarda em Rondônia. Nós desfilamos pela cidade. Tem carro de som para que a gente anuncie o que é a guarda municipal para a população. E depois terminamos com palestras. Palestras para os presentes, para a população. Palestras interativas, que são excelentes. Ao lado das audiências públicas, que são excelentes, nos seminários, as Marchas Azul Marinho têm feito uma diferença no Brasil. Naval é um grande guerreiro que tem feito, sim, a sua parte, na ajuda das guardas municipais, na demonstração para os gestores do porquê investir em guarda municipal. Por isso, eu convido você que, dentro das suas possibilidades de deslocamento, faça um esforço para você que mora por perto, para você que tem um acesso mais facilitado, ou que tenha parênteses em Rondônia, para que compareça na primeira Marcha Azul Marinho rondoniense em Ariquemes, no dia 2 de março de 2018. A concentração será na Praça da Vitória. E o lema é, violência requer prevenção, guarda municipal é a solução. Informações com a Rosilene, o DDD é o 69-99-96-33-31. Então, o telefone da Rosilene, 69, e aí você tem quatro números 9, depois 63 e o número 31. E também da Jocimara, Jocimara, 69-992-2099-66. Esses dois telefones, vocês conseguem informações sobre a primeira Marcha Azul Marinho rondoniense em Ariquemes, a única guarda municipal do Brasil que tem mais GMF do que GM, uma guarda excelente, precursora, guerreira, que está precisando da nossa colaboração neste dia, 2 de março de 2018, para a primeira Marcha rondoniense. Espero estar presente e que você também esteja presente para que juntos façamos história também nessa cidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E a vida é muito boa, vai continuar dando certo e nós teremos sempre um lugar de destaque dentro dos corações daquelas pessoas que nos amam pela espontaneidade que temos. Pois as palavras, elas podem até serem treinadas, mas as ações jamais. E como dizia Chico Xavier, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado por toda parte. Escolha sempre o bem.